E aí, galera, Palhaço Tutu quer mandar um abraço especial, meu amigo, Adriano Extintores, a melhor empresa de extintores do Brasil é Adriano Extintores, você é dono de empresa, você é dono de fábrica, você é dono de hospital, ou você é de residência, peça na hora, Adriano Extintores, extintores garantido, o Palhaço Tutu, na casa dele tem extintor do Adriano Extintor, um beijo do Palhaço Tutu, tchau!